Sinais que seu gato está triste, parte 3. Sintomas da depressão em gatos. Os gatos, tal como as pessoas, são animais sociais suscetíveis de sofrer problemas emocionais. Por esse motivo, conhecer a personalidade do nosso gato é imprescindível para podermos detectar rapidamente uma alteração no seu estado psicológico. Ainda assim, por vezes é complicado detectar a tristeza nos nossos queridos fatos, uma vez que são animais muito tranquilos. Também pode acontecer de o termos adotados recentemente e não conhecermos bem a sua rotina diária. Se detectou algum dos seguintes sintomas, pode ser que o seu gato esteja sofrendo um depressão ou, simplesmente, esteja triste por algum motivo. Os sintomas de um gato com depressão, são apatia, inactividade, falta de apetite, pouca afetividade, atitude assustadiça. Mudanças de caráter. Sono prolongado. Falta de brincadeira. Embora estes sintomas possam ser indicadores de depressão em gatos, também podem alertar para a presença de alguma doença. Por esse motivo, se vir que o seu gato sem comer ou com uma atitude muito diferente da habitual, recomendamos-lhe que vá ao veterinário para que descarte uma possível doença. Não se esqueça que o especialista é a única pessoa verdadeiramente capacitada para diagnosticar a depressão ou averiguar um possível problema no seu estado de saúde.